Agora aqui, vamos fazer nessa daqui, pela colar aqui, vamos colocar o milho, que pode ser o fubá também. Pode ser o fubá. Que fica gostoso. Eu tô usando esse aqui que fica meio grãozinho, né? Essa granulada, essa aqui é um pouquinho mais seca. Eu fiz pra uma porção, mas aí a pessoa pode fazer mais. Mais ou menos, uma xícara, duas colheres de sopa. Isso, duas colheres de sopa. Aí você pode comer, como a gente falou, tanto ele quente como ele frio. Sim. E ele pode ser doce ou salgado. Você vai colocar um pouco de açúcar demerara aqui? Aqui eu vou colocar demerara. Tá bom. E açúcar tá bom, né? E agora levar ao fogo, aí se você quiser mais grossinho, mais... Mais grossinho deixa mais tempo. É, ou então põe um pouquinho mais de... De farinha. É. Aí então você tá aprendendo aqui receitas saudáveis, por exemplo, aqui a combinação que daria pra fazer com outro alimento, que não leite também, né? Ia ficar bom do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aqui, Lucas, nós vamos fazer... Você lembra que a gente fez a aveia com o leite de... ou alimento de amêndoas? Aqui a gente pode fazer a aveia... Torrada? Não. A gente pode fazer a aveia, desse jeitinho que a gente tá fazendo aqui, com o leite quente. Que também é uma ótima opção. Aí você não precisa deixar de um dia pro outro. Você pode fazer no dia pro dia mesmo. E você vai usar o leite integral tradicional ou a bebida à base de soja? Você pode usar. Aqui a gente tá usando o comum, mas você pode usar também. Aí a gente pode usar aqui canela. Vamos usar um pouquinho de canela? Um pouquinho de canela. E vamos colocar um pouquinho de açúcar? Isso. Aí tem açúcar mascavo. Vamos fazer com açúcar mascavo? Você topa ou não? Sim, claro. Vai ficar bom também, hein? Eu adoro açúcar mascavo. Um pouquinho de açúcar mascavo junto aqui. Até rapadura ralada também, se quiser. Eu falei pra vocês, tem tanta coisa que eu ouvi, que eu não sei se eu falei pra vocês. Eu comi a paçoca com rapadura, eu falei? Salgada com rapadura. Com rapadura. Comentou com a gente também. Espetacular. Então você tá acompanhando. A gente fez como se fosse um pudim de chia. Aliás, dá pra fazer até numa forma e você desenformar no outro dia, que a chia dá essa consistência de gelatina. Aqui, um mingau como se fosse um fubá de milho e doce pra você fazer no café da manhã, que fica bem bacana. Pra quem gosta de consumir doce, pode fazer que vai ficar bem gostoso.